Desenvolver transformações. Impulsionar novos caminhos. Incentivar o protagonismo. Programa Caminhos para a Cidadania. Uma ação social e educativa do Grupo CCR e que é coordenada pelo Instituto CCR. O programa promove a formação continuada e o empoderamento de educadores para que eles multipliquem os conhecimentos com seus alunos por meio de atividades e diferentes vivências. Acreditamos que quando os jovens vivenciam em seu dia a dia conceitos de cidadania, respeito às diferenças e inclusão, fazem a diferença nas comunidades onde residem e todos ganham. Programa Caminhos para a Cidadania. 20 anos. Fazendo hoje, pensando amanhã. Instituto CCR. Viva seu caminho. Tchau, tchau.